Música Estamos aqui na Farra Físio de Acadêmicos da Passema Pra mostrar tudo pra vocês de casa nessa festa maravilhosa Também vamos dar uma volta pra saber o que tá acontecendo na cidade de Caxias O que é isso, Cleitinho? Espera aí, vem cá, vem cá O que meu filho tá fazendo aqui, tá atrapalhando a passada? Estou aqui a procura da Giguinha A Giga? Andei quatro coisas na cidade e não encontro a mulher em festa nenhuma Não é por que tá procurando a Giga? É porque ela não foi... eu trabalho com a gente, eu tô atrás dela Pra saber qual foi a falta que ela teve hoje Giga mais uma vez, faltou no Cidade Livre A gente tem que fazer uma campanha pra Giga e ir pro Cidade Livre Mas o Superman tá roubando minha roupa, eu que tô de Superman É, porque aqui era o antes, aqui é o que eu fui Eu sou o início E o fim Então, a gente vai aproveitar e lhe ajudar Não vamos procurar a Giga também, vamos em outra festa, tá bom? Vamos ver se nós encontra ela Que parceira da manhã nós encontra ela Pois é, e agora é mais ou menos meia-noite E a gente tá aqui nessa festa maravilhosa Os acadêmicos da FACEMA E o Superman vai me ajudar, não é verdade? Com certeza Então vamos embora, seus meninos Que essa é a nossa Liga da Justiça do La Festa Estamos à procura da Giga E o Superman tá aqui comigo Não é verdade? Vamos procurar a Giga, mas ela não tá aqui não, né? Nós temos que procurar nos quatro cantos da cidade Muito bem Aqui ainda tá começando, tem pouca gente O Superman tá aqui comigo Tá gostando da festa, Superman? Bom demais Então bora dar uma volta Tá curtindo a festa? Tá ótimo Aí vem com os amigos Apresenta os amigos Os amigos que tão correndo O Yuri, ó É o Yuri, ó É o Yuri O Yuri A Gabi, Gabi A Gabi tá fugindo O Yuri está É Snapchat, é? Me segue, produtor Joilson Então, eu e o Superman estamos aqui Nessa festa maravilhosa da Fasema E vamos continuar procurando a Giga, né? Então bora Estamos aqui em mais um evento Aqui na cidade de Caxias E vamos entrevistar o nosso amigo Qual o seu nome? Venance Venance Venance, o que você tá achando Dessa festa maravilhosa aqui Organizada pela galera da Fasema? É uma festa muito legal, né? Dos nossos colegas E é uma honra poder participar E poder colaborar com o evento E as gatas? Já procurou umas? Gata não é do meu tipo, né? Eu gosto de gatas É mesmo, né? Então Mas tem muita gente bonita Garotos e garotas Aqui na nossa festa Mas é porque você não quer Porque eu tô solteiro hoje à noite Ah, pois eu não tô Casado Mas vai que cola É isso aí, gente Mais um fim de noite aqui Com a galera da... Espera aí, ó Além de tu roubar meu quadro Ainda fica pra caramba Entrevistado Pô, não é, senhor? É porque já que a Giga não tá por aqui Tem que procurar outro Participando do nosso quadro da festa Tá gostando mesmo da festa? Tá, a festa é muito legal Vai curtir com a amiga Que tá ali atrás do cinegrafista Escondida E esse é o nosso LaFesta, não é verdade? Com certeza E vamos... Quando o Super Homem tenta gravar o meu LaFesta E ele não faz isso Eu tô aqui com mais uma participante Dessa festa maravilhosa Que é o Farra Físio Da Farcema Dos estudantes O que você tá achando da festa? Essa festa tá muito perfeita Eu gostei muito Sério Perdeu dos amigos com tanta gente Que tem ali dentro Pô Isso Então ela vai ficar um tempo aqui comigo Pra gente aproveitar Jogar outro jogozinho do Tom Então vamos ver aí O que é que o Super Homem tá aprontando É, estamos aqui com mais um convidado Especial aqui pra essa festa, né? Da Farcema Meu amigo Fidel, né? Como é que você tá aqui Gostando dessa festa aqui maravilhosa? Rapaz, em primeiro lugar Eu quero agradecer os meninos da Farra Físio O pessoal que tá de fisioterapia Eles estão de parabéns O evento super organizado Humildade Fizeram tudo com carinho E a galera que veio prestigiar o evento Com certeza gostou E eles estão de parabéns Estamos agora com a Inara Ela que é cantora da Chefarra E vai cantar pela primeira vez aqui em Caxias, é? Pela primeira vez estou aqui em Caxias E aí já tá animada Dois meses a banda O que você tá achando aqui? Tô achando bem legal O público bem bacana Tô gostando da casa E o projeto Esse projeto é novo Apenas dois meses O que você pode falar pra gente Do futuro O que vai ser a banda Quais são os projetos da banda? A banda tem muito projeto Pra frente Com certeza a banda vai pra frente Porque a gente tá botando Uma coisa bem swingada Uma coisa bem nova Pra diferenciar Tanto aqui no Maranhão Como no Interessivo Como é que é o repertório da banda? Como é que é feita a seleção das músicas? Como é que é selecionar essas músicas Pra vocês cantarem Ou para o público? A gente tem nossos músicos perfeitos A gente senta e conversa sempre E entra no acordo E o repertório sempre atualizado Então muito obrigado Inário Vai querer fazer alguma pergunta Ou seu permissão? Eu só Eu gostei da ideia E eu acho muito puxado A pessoa que canta sozinha É muito puxado Eu digo isso Porque eu já fui músico também Eu já fui músico também Já fui músico Certamente Foi farrar uma palhinha Ela quer ouvir uma palhinha Bacana Dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Cala a boca Agora eu entendi Por que ele foi parar na TV Então muito obrigado Muito sucesso pra você E a gente espera Entrevistar você mais vezes Aqui em Caxias É gente mais uma vez De madrugada E não conseguimos achar a giguinha Rapaz Aqui é só nós dormirmos Vamos terminar essa matéria Porque os quatro da cidade Com as duas horas da manhã E não encontramos uma mulher Se você encontrar por aí Diz pra ela ir trabalhar segunda-feira Pelo amor de Deus Que eu não aguento mais Trabalhar sozinho Giga do Viga me atrapalhando Eu tô aqui ó Tô jogando Em vez de tu tá trabalhando Aproveitando que tu tá hoje No La Festa Tu não quer trabalhar não Vai trabalhar a giga Já pegou a sonora de muita gente Já pegou a entrevista do povo Já E estamos conhecendo a matéria Mas não encontra ela Daqui pra segunda-feira Não deu certo achar a giga Não deu certo Rodemos os quatro cantos E não encontramos Onde estás a giga? Já acabou Jéssica? Já acabou Jéssica? Então Cleiton Até a próxima Esse foi o Manuel La Festa O Marroclê O Trevistar E vamos embora Então roda a nossa vinheta Vai Superman Voa E até a próxima Fui